Você pode até me confundir talvez com algum artista de cinema, sei lá, mas o que você não vai se enganar são com as ofertas aqui da Melvilha Automóveis, porque pra você a Melvilha Automóveis tem as mais incríveis ofertas. Vale a pena você vir para a Melvilha Automóveis, é no binário do Indigo número 1000, porque a Melvilha Automóveis, além de ter as melhores ofertas, faz pra você com parcelamento na nota promissória, sem consulta o SPC em Serasa. Vale a pena você vir para cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Melvilha Automóveis, este Toyota Etios, é o modelo XS, motor 1.3, ele é completo, o ano é 2013, este vai com bancos em couro, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta o SPC, nem Serasa, vale a pena vir para a Melvilha Automóveis. Mais uma super oferta, Ford Fiesta Class, este é motor 1.6, o ano é 2011, tá uma boneca, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, não tem consulta o SPC, nem Serasa, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melvilha Automóveis. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Fígat Grand Siena, é o carro para a família, modelo Essence, motor 1.6, câmbio automático, o ano é 2013, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante você faz parcelado na nota promissória, não tem consulta o SPC, nem Serasa, então quer trocar de carro, não se engane, não erre, não se confunda, vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis, que tem para você, as melhores ofertas.